O Flávio Mesforkis O Flávio Mesforkis O Flávio Mesforkis É a melhor Um só Um, um, um Um, um no Muito! 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 É muito bom! Tchau, daqui da arranca mesmo, o que é que vai só? A única que vai ter arranca, vai em 2, vai em 3, vai em 1, 10, 1, 2, 1 aqui. Ei, 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 tchau. Tá na chata, eu não tô vendo aqui, tchau. Tê, tê, tchau. Vai jogar 5, tchau, tê, tchau. Não tá bem, não tá bom, não tá bom, não tá? Tchau, tchau. Não tá bom, não tá bom, não tá bom. Cadê? Vá, no, vá para ele. Tchau, tchau.